Música Namorar certo, dá certo! Experiências provam isso e eu mesma sou testemunha dessa realidade. A grande questão é como namorar certo. Aí está o desafio. Mas a natureza é muito sábia, gente. Nós precisamos aprender da natureza as lições que elas nos ensinam. Música Se você deseja colher uma laranja madura, bem docinha, maravilhosa, você precisa esperar o tempo dessa laranja, o processo dela. Se você colher ela verde, novinha ainda, você não vai saborear a doçura que ela lhe traria. E com relação ao relacionamento também acontece isso. O namoro é um tempo de conhecimento, é um tempo de experiência, de entrar na história do outro, de conhecer a história de salvação do outro, de conhecer os seus gostos, suas fraquezas, suas forças. Depois vem o tempo do noivado, que nos oferece uma outra experiência, né? Onde já começamos a conhecer mais a família, afinar mais os relacionamentos além do namoro, né? E depois vem o casamento com tudo que é próprio do casamento. Agora, a grande questão que às vezes gera tensão na fase do namoro é a pressa, é a ansiedade de viver todas as coisas, o quanto antes. E não é assim. E a natureza entra com esse ensinamento tão sábio de nos ajudar a esperar as fases para nós podermos colher o fruto com o seu sabor. Por exemplo, se você vive no tempo do namoro aquilo que é próprio do noivado, e no tempo do noivado você já antecipa e vive aquilo que é próprio do casamento, Lá na frente você vai ter um prejuízo e você vai querer retroceder e aí já é tarde demais. Porque cada fase exige uma postura, exige atitudes próprias daquela fase. Cultiva a amizade com aquele que você pretende casar. Eu vivi essa experiência, gente, e é maravilhoso. É como uma poupança, você vai investir para a vida inteira. Ser amigo do seu namorado. E a amizade, você sabe, é algo muito gostoso, que faz bem, que dá leveza à vida, que ajuda todos os relacionamentos, principalmente um relacionamento amoroso. Dá para conjugar as duas coisas e faz um bem imenso. Eu sou testemunha disso. E uma outra dica que eu dou principalmente para você, menina, mulher, invista na sua cura interior o quanto antes. Inclusive, se você ainda não está namorando, é agora o tempo de investir na cura interior. Por quê? Quando nós começamos a nos relacionar com uma pessoa, amorosamente falando, as nossas feridas, elas são expostas. É incrível. A gente está tudo bem. Começou a namorar, parece que explode todas as feridas. E se você já fez um trabalho de cura interior, principalmente na nossa história de salvação, porque me diga quem não precisa de cura interior. Todos nós precisamos. A gente não começa a namorar por um acaso ou de brincadeira. A gente sempre tem aquela meta de que realmente, no futuro, quem sabe, se for vontade de Deus, seja um casamento. Então, precisa levar a sério esse tempo. E uma das formas, uma das posturas que nós precisamos ter é justamente colocar Deus no centro do relacionamento, mas viver bem cada fase, cada experiência própria daquele tempo. E o tempo do namoro é o tempo do conhecimento. E o tempo do conhecimento.